Então o Banco Central da China está causando novamente mais turbulências no mercado de Bitcoin. Dessa vez o PBOC, o People's Bank of China, convocou os principais exchanges de Bitcoin no país para uma reunião a portas fechadas, isso foi no fim de janeiro, e fruto dessa reunião as bolsas de Bitcoin chinesas acabaram com a política de sem corretagem nos trades, nas negociações, e também intensificaram suas políticas de AML, Anti-Money Laundering Regulações, as regulações contra lavagem de dinheiro, e também de KYC, Know Your Customer, ou Conheça o Seu Cliente. Primeiro, a remoção da política de Zero Fee Trading realmente derrubou os volumes das exchanges chinesas. E era curioso porque as exchanges chinesas depois começaram a operar, por alguns anos, mais de 90% do volume de Bitcoins negociados no mundo inteiro estava na China. E muita gente suspeitava que esses volumes estavam artificialmente inflados. Alguns diziam que era, sei lá, 50% ou 60% apenas real do que eles estavam reportando. Mas a realidade é que é muito mais do que isso. E se antes a China respondia por 95% dos Bitcoins, hoje em dia nem é o principal mercado. Até novas exchanges japonesas estão tomando a liderança, mas exchanges europeias e americanas agora também têm uma relevância muito maior. A conclusão disso é que, sim, os volumes chineses estavam muito inflados. Eram, em grande parte, artificiais. E agora a gente tem uma foto um pouquinho melhor do que é o mercado mundial de Bitcoin. E pelo menos o preço também não fica tão dependente de negociações ou de trades, volumes de negociação vindos da China. Mas a parte mais, digamos, temerária desse novo aviso ou alerta do Banco Central da China com as exchanges é que as exchanges agora, começo de fevereiro, as duas principais exchanges suspenderam qualquer possibilidade de saque de Bitcoin pelos seus clientes por aproximadamente um mês. A justificativa é que eles estão tentando aprimorar e aperfeiçoar todas as suas, o seu compliance para se adequar às leis de lavagem de dinheiro e de conheça o seu cliente. Essa é a justificativa oficial. E depois outras exchanges menores também estão com uma prática similar. Algumas já suspenderam sem prazo, com prazo indeterminado. A OKCoin, que é a principal, a Huobi, as duas estão suspensas por um mês, suspenderam os saques por um mês. A BTC China também está dizendo que até 10 dias. Enfim, efetivamente, o que a China pode, o que o Banco Central da China pode estar fazendo é de fato um controle de capital, um controle cambial com o Bitcoin. Porque assim, nos últimos trimestres, especialmente no último semestre, a China sim vem sofrendo com perda de capital, tem havido uma maior fuga de capitais da China. E agora a China para cima do Bitcoin, que convenhamos, ainda é um mercado muito pequeno do todo do mercado financeiro ou das movimentações escambiais da China. Mas enfim, essa intensificação e esse escrutínio maior pelo Banco Central da China e essa suspensão de saque de Bitcoins por um mês, na prática vai fazer com que os usuários que têm Bitcoins depositados nessas exchanges não podem sacar. Então não podem sacar nem pra uma carteira que eles controlam e nem pra outra carteira em outra exchange. Isso na prática está fazendo com que haja um controle cambial para que nenhum usuário saque de Bitcoins e transfira para fora do país e converte os Bitcoins usando uma outra exchange fora da China. Então isso na prática está funcionando como um certo controle cambial. Se quando elas voltarem, se quando as exchanges daqui a um mês honrarem novamente os saques e regularizarem as operações, vamos ver se realmente eles vão de fato voltar à normalidade ou se vai haver algum tipo de restrição ou de limite de saques pelos usuários por dia, por semana ou por mês. Confesso que há um risco que isso possa acontecer. Mas desse episódio todo, acho que vale a pena destacar dois pontos, duas conclusões que a gente pode tirar. A primeira conclusão é que, de fato, agora o preço do Bitcoin fica um pouco menos dependente da China. E até fruto de todos esses alertas e avisos do Banco Central da China, o preço do Bitcoin sim tomou um tombo, estava em 1.070 dólares, caiu no dia que teve o anúncio que haveria suspensão de saque nas exchanges. O preço rondou lá por volta de 950 dólares e depois voltou e agora está em torno de 1.000, 1.020 dólares o Bitcoin. Então, essa dependência, essa volatilidade vindo da China foi reduzida um pouco sim. Então, a volatilidade, apesar disso tudo, não foi tão grande. Isso é algo a se comemorar. E a segunda conclusão, que é mais importante, é a questão do risco de exchanges é também jurisdicional. E agora isso ficou claro com a China, porque alguém que negocia com bitcoins, um trader que utiliza diversos exchanges no mundo inteiro, agora tem um claro precedente, que é preciso sim ter cuidado, e que deixa os bitcoins o mínimo de tempo possível nas exchanges. Exchange não é para funcionar como banco. Eu sei que para quem faz trade isso é mais difícil de efetuar na prática, porque tem que estar na exchange para poder estar negociando. Mas esse episódio do People's Bank of China e agora as exchanges chinesas suspendendo o saque de bitcoins por um mês, e sabe-se lá o que vai ser depois, quando retomarem as operações, ou quando normalizar, isso realmente evidencia o fato que há sim um risco de exchange, ele é jurisdicional, e isso não pode ser negligenciado. Então, fica aqui esses dois avisos, e essas duas conclusões, que são importantes para quem estiver negociando nesse mercado de bitcoins. Música 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 Oh, 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 oh.